Fala racers! Bom, hoje o recado é pra você que tem o 20 válvulas, aquele motor Volkswagen 1.8 Turbo 20 válvulas aí, que é a nova vedete da galera, tem muito motor desse rodando no mercado e especialmente aí porque ele é a evolução zona do bom e velho AP. Então, a gente desenvolveu duas linhas de produto especiais para o 20 válvulas. Primeiro é o suporte de bobina de TSI pro 20 válvulas. A galera tá usando muito aí a bobina do TSI, também conhecida como bobina de R8, nos motores 1.8 20 válvulas e precisava de um suporte pra conseguir fazer o encaixe aí perfeito das bobinas do motor. A gente desenvolveu uma linha de suporte pra bobina do TSI no 20 válvulas com toda a qualidade de acabamento da Metal Horse. Então, você vai ter o corpo do suporte em alumínio anodizado, tanto anodizado em preto quanto anodizado em azul, com os parafusos ali, cabecinha sextavada, parafuso 100% em aço inox, pra você poder aí ter o máximo de qualidade na hora de finalizar a tua instalação, botar a tua bobina com suporte caprichado aí, não um torrão de alumínio. E o outro produto é uma exclusividade Metal Horse, ninguém tem, você não vai achar isso, que são os substitutos pros acoplamentos de respiro originais. Então, o 20 válvulas, originalmente, ele tem um acoplamento de plástico, aquela mangueira plástica que encaixa tanto no bloco quanto na tampa de válvula, que faz o respiro do motor. A gente desenvolveu com o mesmo encaixe, então ele vai ser plug and play ali da mangueira original, só que com saída pra conexão AN. Então, você vai poder fazer o teu respiro saindo ali com uma conexão bonita, Metal Horse, com a mangueira padrão Aero Keep, do respiro do teu carro. Então, chega ali de ter mangueira de plástico quebradiça, ou aquela adaptação ali com niple soldado, agora você não precisa mais fazer isso. Agora você tem, tanto pro bloco quanto pra tampa de válvula, o encaixe perfeito pra você acoplar uma conexão e sair com o respiro do motor com toda a qualidade que o teu projeto merece. Beleza, Racers? Bom, pra conhecer essa nova linha do 20 válvulas, é só acessar o site www.metalhorse.com.br Pra falar com a gente, é só mandar um e-mail, contato arroba metalhorse.com.br Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Metal Horse Brasil, no Instagram e no Facebook. Valeu! Ei, Cê! Você que assiste nossos vídeos no Facebook, não sei se você sabe, mas a gente tem um canal no YouTube. Lá, os vídeos estão todos organizados em categoria, e você pode também se inscrever pra receber as atualizações assim que o vídeo é postado. Então, aproveita e segue a gente lá, youtube.com.br metalhorse Brasil. Valeu!